Bom, na família lá sim! Abrindo mais o que ele vai sair! Vocês estão curiosos, né? Vocês estão curiosos pra saber o melhor que deu que eu não ia carregar aqui. Na verdade, galera, a empresa tem outra filial. Uma hora e meia daqui, me deu o endereço, falou que eu vou carregar, mas não é nessa. Só que o endereço do meu picape number tá aqui. O endereço é aqui, na verdade é o outro ali, né? Uma hora e meia daqui, vou lá, só que ele falou que o meu apontamento é pra amanhã ainda. Não é pra hoje, é pra amanhã. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou indo pra lá, não sei se eu vou passar no mercado antes, que é pra amanhã e falou que não carrega antes. Às vezes enrosca, sabe? É muito rápido pra carregar e descarregar rápido, só que às vezes bateu na trave. Bateu na trave, vou lá uma hora e meia daqui, ele falou que não adianta chegar antes que não carrega. Então, não sei se eu vou passar no mercado ou vou fazer minhas 34 horas de uma vez lá. Porque se eu chegar lá agora, agora que não é nem meio dia, eu vou chegar lá meio dia e pouco. Ficar parado hoje de dia, amanhã à noite, já libero minhas 34 horas. Bateu 34 horas, amanhã eu carrego lá, né? Enquanto carrega lá dentro da empresa, ela não conta. Vamos ver o que eu vou fazer aí, deixar vocês saber. Ó, saindo da empresa, olha o trem. Olha o trem, olha o trem. Vai surgindo de trás das montanhas. Ele veio, ó. Ele tá no barriga de aço, né? No Brasil, os caminhoneiros chamam esses tanques aí de barriga de aço. Que top, né? É grande, hein? É grande, que eu acho que eu vou até pôr no rapidinho aqui. Tão grande que tá, cara. Você tá louco, vou ficar uma hora aqui. Vou ficar uma hora, vai lá. Olha aí o tamanho do trem. Vou até abaixar a janela pra vocês verem. Olha aí o tamanho do trem, moçada. Você é grande. Tá, então, galera, ó. Tá dando que eu vou chegar lá meio dia, tá vendo? Meio dia. Vou passar aqui esses caminhões que eu vou mostrar pra você. Que coisa linda. Dois cambão aí, ó. Olha a carretinha, quatro eixos. Olha o comprimento do cambão, cara. Ele estica também, ó. Ele encurta e estica mais. Tá carregado, ó. Tá socado de peso. Dois tão andando juntos. Falei pra vocês verem. E lá tá o trem passando na floresta ali, ó. Perebil, hein? Padradão. Ó. Ó. Ele tá segurando o freio motor ali que tá descida. Eu tô vazio aqui, né? Eu tô vazio. O trem passando do lado aí. Aqui tem trem demais, galera. Demais. Vocês não tem noção. Quer ver? Eu vou passar ele de uma vez aqui. Passar pra criançada levantar do sofá. Atenção, criançada. Levantem-se do sofá, criançada. Agora é a hora, criançada. Deixa eu pegar o fôlego. Tchau, 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 tiquitita, 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 tchau, tchau, tiquitita, tchau, tchau. Zero bala, cara. Olha aí. Até a graminha do lado aí, ó. Meu seguidor. Será que eu tô passando pro lado do Canadá? Será? Paulão. Paulão, acho que eu vou entrar pro Canadá, galera. Tô do lado. Tô na linha, cara. Na linha. Tô até com medo dessa ponte aqui ser o Canadá, mas não é não, viu? Tomara que não. Se for o Canadá, o Paulo tá no osso. Mas olha aí que top, cara. Que top. Eu vou carregar aí, ó. No pé dessa montanha ali, ó. Ali na montanha ali, acabar a ponte, eu vou pegar a esquerda. Tá dizendo aqui, ó. Tô falando, tá dizendo aqui, ó. Vou pegar a esquerda. Vou carregar logo aí na frente. Deve ser uma madeireira igual a outra lá. Meu horário tá agendado pra amanhã. Mas eu vou lá porque sabe, né? Paulo é insistente. Paulo vai chegar lá, dá uma choradinha. Se não carregar, nós estamos na cara do gol. Aí já viu o banho, né? Já viu o banho como é que vai ficar se não não carregar. Mas faz parte da vida do caminhoneiro isso aí, ó. Eu saio de casa pra ganhar dinheiro. Não é pra ficar rodeando fogo de gasolina, né? Então, não tá morto quem peleia. Vamos tentear. Se não carregar, nós vamos descansar, dormir, comer. Fazer o quê, né? E vocês vão vendo essas imagens. Quando o Paulandinho vai conversando aí, ó. Quem gosta de ver como é que é a cidade americana, ó. Estilo filme de faroeste, galera. Vai vendo aí se não é estilo filme, ó. Olha aí. Nem sei o nome da cidade. Eu vou tentar achar aqui. Vou falar pra vocês. Carlos Júnior. Ó, tem ninguém. O Paulão parou no stop. E não para pra ver se vai pronunciar a polícia do meio do... Na esquina aí, né? Olha a hora aí, meus seguidores. Olha a hora aí, ó. Meio dia. Cheguei na madeireira. Tem um postinho aqui, mas já vi que não tem banheiro nesse postinho. Paulão já tá se preparando pro pior. Que é o melhor, mas já tá se preparando. E aqui nós vamos entrar na empresa e vamos ver qual o seu balacobaco aí. Esse Paulandinho. É gigante, ó. Passa o trem no meio da empresa. Passa o trem no meio da empresa. Mas pelo que eu tô vendo, o apontamento meu é pra amanhã uma da tarde. Se for realmente isso, eu vou fazer minhas 34 horas aqui, sem choro. Beleza? Então, vamos ver qual vai ser o procedimento. O Paulão já vai entrando pra cara do gol. O Paulão já vai entrando e brapo. Brapo. Brapo que só é ele. Será que não é carrega? Não tem ninguém na guareta. Vai ver. Ninguém na guareta. O Paulo já entra pra dentro. Vou encostar aqui e vou ver se vai vir alguém aqui pra tocar eu. Ah, tem a balança lá, ó. Também até pra amanhã, eu nem subi o caminhão na balança. Nem subi o caminhão. Vou de a pé ali pra ver, que eles vão falar, né? Mas vamos tentar. Se não der, pelo menos nós tentamos, né? Cavalinho quatro eixo aí, ó. Ih, começou a chover. As madeirinhas do Canadá aí. Que deve vir madeira do Canadá aqui também. Vamos ver se o Paulandinho vai carregar hoje ou não. Vou deixar vocês saber. Olha aí. Madeira fresquinha. Não vai ter jeito pra carregar hoje, não. Falei que o senhor ali se mandou ligar pro meu despacho. O meu despacho já falou que é pra amanhã, né? Não adianta. Às vezes enrosca, se enroscou. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Vai xingar? Vai brigar? Vai gritar? Vai espernear? Eu vou esquentar a marmitinha da esposa ali, ó. Ó. Ó o bitrem. Ó o bitrem. Ah, garoa. Galera vai chegando aí o Paulandinho enroscado aqui, né? Fazer o quê, né, galera? Fazer o quê? Tentativa foi boa. Olha aí. Os cavalinhos, tudo quatro eixos. Olha a carreta. Quatro eixos a carreta. Olha aí. Ó. Brinca. Brinca. É, moçada. O sistema é bruto. Dá a última tenteadinha aqui. Olha aí. O cara tira do caminhão e põe no trem. Tira do trem e põe no caminhão. Olha que loucura. E começou a nevar. Olha o meu caminhão que tá lá. Vou dar uma tenteada aqui e falar com os maquinistas aí. Que o Paulandinho não dizia isso fácil, não. Paulandinho. Vai que carrega. Vai que carrega. Aí do escritório. E ele falou pra mim. Pegou meu número. Foi muito educado. Pegou meu número. E falou que se der chance ele vai carregar hoje. Só que não posso ficar aqui dentro. Tem que ir no postinho de gasolina ali atrás. Falei com o rapaz do escritório. Ele pegou meu telefone e falou que vai fazer o possível. Ver se consegue carregar aí hoje. Mas é muito, muito agendado antes. Tem que seguir as regras. Fui naquele escritório lá atrás lá, né? Então, ele mandou eu sair daqui. E no postinho de gasolina que tem ali atrás aqui. Aqui, ó. Tá pra enxergar lá o postinho. E ficar lá. Que se der ele vai me carregar hoje. Se não, amanhã ficou pedindo desculpa. Que não é culpa dele. É da empresa. Falei, não. Beleza. Eu só tô tenteando aí, né? Vá que dá, né? Olha pra minha vitória aí. Meus seguidores. O que que vão fazer? Vão bater o ranguinho da esposa aqui, ó. Marmitinha. Agradecer. Isso aqui é abacate, viu, galera? Olha como é que o Paulandinho come abacate nos Estados Unidos. Olha aí. Hã? Isso é abacate, cara. Olha aí. Top demais, né? Então é isso aí. O Bruno vai deixar o canal da minha esposa. O Paulo vai comer e tirar um cochilo. E vamos ver o que vai acontecer aí. Eu vou deixar vocês saberem. Meus seguidores. O Paulinho dormiu. Bateu um ranguinho da esposa. Dormi. Ó, pra vocês verem como é que é o diferente horário. Aqui onde eu tô agora, 5 horas da tarde. Lá em Orlando é 8. São 3 horas de fuso horário. Aqui tá dia. E lá em Orlando já deve tá noite. Deixa eu sair pra fora pra vocês verem aonde é que eu vou. Acho que vou dormir. Ó, galera. O posto que o cara mandou eu vir. Deixa eu explicar pra vocês. O posto é esse aí. Mas não pode parar caminhão. Aqui para caminhão rapidinho pra ir lá pegar o lanche e sair. Não pode parar lá. Que o cara já veio falar pra mim. Que eu perguntei lá. Aí tem esse acostamento aqui. Mara. Tá nevando, ó. Tá caindo uns floquinhos de neve. A empresa tá ali, né? E eu tô aqui. Agora vai vendo. Vou mostrar a plaquinha aqui. Olha o espaço que tem aqui que não incomoda ninguém, cara. Não incomoda ninguém. Tem uma placa dizendo que não pode dormir aqui. Mas eu vou dormir porque não tem pra onde eu ir. O primeiro posto aqui dá umas 60 milhas aí de caminhoneiro, né? O posto de caminhoneiro dá umas 60 milhas que dá 70, 80 km, né? Agora... Aô! Show, meu! O cara encarou o Paulandinho. Encarou, tá? Olha aqui. Overnight Park proibido. Não pode passar a noite aqui. Proibido passar a noite. E... Agora fala pra mim o que que atrapalha, cara. Olha, tá longe da pista. Tá em frente a um poço. E postinho de madrugar. Agora já não tem movimento nenhum. Não tem movimento nenhum aí, ó. Tem uma bombinha lá de diesel lá, ó. Que é as bombas de diesel. Só pra atualizar vocês. O cara não me ligou. Não sei se liga a noite. Mas aí ele falou que amanhã eu posso entrar lá. Antes da 1 da tarde, que é o meu apontamento. Eu posso entrar lá. Aí vocês vão me perguntar por que que eu não peguei outra carga. Porque aqui é ruim de carga. Se fosse em lugar bom de carga, eu já tinha chutado essa e ido atrás de outra. Mas a minha nora falou... Essa carga aí, pagando 3 dólares por uma milha rodada, você não vai achar lugar nenhum. Aí vou ter que esperar. Vou ter que esperar. Não tem o que fazer. Tá bom, galera? Então, quietinho aí. Tá frio demais aqui. Tá caindo uns froquinhos bem finos. E amanhã nós vamos carregar o cargueiro ali, ó. A empresa tá ali, ó. Tô do lado dela. Não pode dormir lá. Não deixou dormir lá. Mandou sair de lá. Tem o que fazer. Tô alisando de novo, galera. Sete e meia da noite. Tô aqui ainda. Vim ali no posto. Perguntei pro gerente do posto se eu posso dormir. Ela falou pra ir um pouco a minha aqui, ó. Bem na beira da placa, pra não incomodar ninguém. O posto não é aberto 24 horas. Ela falou que posso dormir aqui que não dá nada. Então, ela me autorizou. Por que que eu não posso dormir ali? Porque vai aqui de madrugada, vem um filho da mãe de um polícia aí, mete a caneta, né? Então, pra evitar problema. Beleza? Amanhã nós vamos carregar o cargueiro ali. Não tenho o que fazer. Não me carregaram. Pelo menos tô descansando, né? Tô fazendo as minhas 34 horas aqui. Faça do limão a limonada. Vou fazer as 34 aqui. Amanhã eu carrego ali. Saio daqui 10 da noite. Parei aqui meio-dia hoje. Faz a conta. Amanhã é meio-dia, tá 24 horas. Eu tenho que ficar parado 34. Saio em 10 da noite aqui. Renova toda a minha semana pra me enrochar o bambu. Fazendo o limão a limonada. Já vou fazer, renovar minhas horas aqui. Beleza? Meus seguidores. Mudei o caminhão próximo aqui do posto. E começou a chover. E aqui que nós vamos dormir. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra vocês. Tenho uma notícia. Já deve imaginar qual que é a notícia, galera. Já deve imaginar qual que é a notícia. Não vai ter banho hoje, galera. Não vai ter banho. Porque nesse posto aqui não tem banheiro. Não é de caminhoneiro. Só tem eu de caminhoneiro aqui dormindo. Mas é uma cidade do interior. Acho que ninguém vai me perturbar aqui. Então hoje não vai ter banho, meus seguidores. Não vai ter banho. Vou dormir que eu tô cansado. Amanhã não é continuo o videozão, viu? Fica com Deus. Amanhã não é continuo. Fica aí. Bom dia, meus seguidores. Tomando um cafezinho. Acabou a pressa. Porque eu vou fazer minhas 34 horas aqui. Parei meio-dia. Vocês viram aí. Quando é 10 horas da noite, dá 34 horas. Libera minhas horas, né? Mas no meio-dia eu vou carregar. Porque eu tô na porta da empresa. Quando você tá de folga, você pode pôr no personal. Como ele é, você pode ir pra... Pra mecânica. Você pode ir pro mercado. Você pode fazer alguma coisinha. E é próximo, né? Como eu tô dentro da empresa. Eu só vou carregar ali. Tá quietinho no posto. 10 horas da noite. Libera a minha semana. Beleza? Então, aqui tá assim. Porque eu tô fazendo uma comprensa aqui, ó. Porque o meu ombro tá doendo. E tá valendo o remédio, hein, galera? Quem pensa que não tá valendo, tá valendo. Então, muito obrigado ao doutor aí. Que é Daniel o nome dele, né? Beleza? Então, eu vou tomar um cafezão aqui. Sem pressa. Agora é 8h30 da manhã. Meu horário é pra 1h da tarde pra carregar. Mas ele ontem falou pra mim. Que eu posso entrar lá já 8h da manhã. Que, às vezes, carrega. Porque não importa é o dia, não o horário. Então, eu vou tomar meu café. Vou lá ver se eu consigo carregar. E voltar pro posto. Essa é a vida do caminhonete. Que nem o Paulandinho fala. Faça do limão a limonada. Manter a mesa limpinha. Brinca, galera. Brinca. Sou apaixonado por essa mesa, sabe? Vocês não tem ideia como é que o Paulandinho é apaixonado por essa mesinha dele. Olha, fica brilhando. Olha aí. Cuidado é tudo, né, galera? Cuidado é tudo. Tudo que você faz com amor. As coisas dão certo. Beleza? Fica a dica. É, mas nem tudo, nem sempre dá tudo certinho e redondinho, né? Igual eu falo pra vocês. Às vezes bateu na trave. Bateu na trave aqui. Meu apontamento é pra 1h da tarde. Eu vou... Só posso ir 10h da noite. Então, acabou a pressa, né? Beleza? Então, olha aí que lindo. Tô no estado de Idaho. Amanhã eu vou falar pra vocês no vídeo que eu carregar pra onde é que eu tô indo. É longa. É outro tiro longo. Lembrando vocês que pra mim hoje é uma quinta-feira. Eu saí domingo vazio de casa, né? Fui até Mississippi pegar essa carga e eu vim pra cá. Então, se eu carregar hoje, sair hoje à noite daqui, que libera minhas horas pra renovar a semana, ainda eu fiz uma semana top. Porque eu vou andar sábado e domingo. Eu vou andar hoje, sexta-noite, sábado e domingo. Praticamente eu vou andar três dias pra fechar o ciclo da minha semana. Então, fechei uma semana com chave de ouro ainda. Seguidor, vou ficando por aqui. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Vídeo todo gostosinho é pra vocês. Rua, lei. A foto, a foto. A foto. Fica com Deus. Fica com Deus.